Meu amor fugiu de mim Meu amor fugiu de mim Não sei onde ela está Ela tem muitos parentes Do estado do Paraná Não sei se está em Londrina Ponta Grossa ou Maringá Cascavel ou Curitiba Talvez em Paranaguá Quase louco de amor Fui procurar a menina Passei por um jacaré